Olá pessoal, meu nome é Maria e hoje eu vou mostrar para vocês como assistir a um vídeo 360 graus usando o seu celular. Primeiramente, você precisa abrir um aplicativo, seja o Facebook ou o YouTube, e a partir daí você pode assistir o vídeo de duas maneiras. Primeiro, você pode arrastar o seu dedo para os lados, para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, para ter uma visualização 360 do seu vídeo. Ou você pode também mover o seu celular, para ter uma completa visualização de todos os lados, como se fosse uma janela mesmo, para o vídeo. Para mais dicas e tutoriais, siga-nos no Facebook, Twitter, Instagram, Vimeo e YouTube. Até mais!